Oh, 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 oh vou regueir o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerras sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Ainda erguendo os meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir O engenho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem fortes do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma abraçados e forte Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação é nosso som E se fogão são um pão de pesadão Oh 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 Se o deles é chique, não se é pau a pique Que não mata o pique, fortalece equipe O som do repique, verso que amplifique Toca da rocinha, chegue em Moçambique Sabe as palavras na sua companhia Muitos passam no seu caminho Atitude, pop, rap, pesadão Dialeta, repique, como um raio de giz Já vamos empeirar, três amizades Bícius e fogão, som do pão de pão de pão de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, não Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Danço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro não Já chorei maris e frios, mas não acordo não Sempre não é o meu jeitinho É fruto, mas é cocaí Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá A vida me fez assim Dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito nota na minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro não Já chorei maris e rios, mas não acordo não Sempre dou o meu jeitinho É fruto, mas é cocaí Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim A, 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 a Baby A, 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 a A, 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 a Mm, mm A, 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 a Ah, a, a A, a, a Eu tô indo, abre a porta Tô subindo, não demora Que hoje eu vou te deixar sem ar Essa noite vai ser nossa Bota um filme, me namora E faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Te vejo, fico louca Te desejo, tiro a roupa E agora eu vou te deixar sem ar A gente tem algo diferente Tão fácil Que faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Não pode mais paparapara Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara 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 De dominar, de dominar Sacra cidade pra viver, lutar, cair e crescer Sem arriar ou se render, tem que defender Observar e absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além Vem, dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração, a vida não pode parar Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se andou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Na roda e ginga, ginga Cê na sua mandinga, na roda e ginga Seu assunto é meter dança, já larguei na pole A cintura que destrava nesse desenrole O corpo desenrolado não é rocambole Seu plano já foi bolado, quero que revole A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dança, claro que eu topo Tamo dando gole, 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 gole Uma monta na cintura e a outra no copo Vem, dançar, brilhar, deixar o som guiar Já larguei Se liga, pega a visão do coração, a vida não pode parar Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se andou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e ginga, ginga Cê na sua mandinga, na roda e ginga Cê na roda e ginga, cê na roda e ginga Cê na roda e ginga, cê na roda e ginga Vambora, vamo ginga, cê em vulgariza Pra sua camisa, cê em economiza Pode avisa, firme a gente pisa Pesa down, 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 no vesti Luisa Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho é muito mais que o palpite Tudo que te prende é melhor que evite A música liberta e eu te faço convite Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se andou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e ginga, ginga Cê na sua mandinga, na roda e ginga Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então, passou em casa, tô fazendo vários nada Faz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção, que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa, e nada me abala, que delícia E assim eu canto, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Chama as amigas, fecha o bonde, vem dançar Eu tô boladona, tô querendo embrasar Fiz o convite, pista livre, vem voar Já tô no brilho, queres pique, vem pra cá Sinta energia positiva pelo ar Vibe contadia, todo dia é pra tear Faz a cabeça enquanto o grave toca A onda é boa, deixa o beat machucar Deixa incendiar, pra Babilônia incendiar O novo dia vai brilhar, posso ver chegar Puxou, prendeu, soltou, bateu Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Bateu, bateu, bateu Chama as amigas, fecha o bonde, vem dançar Eu tô boladona, tô querendo embrasar Fiz o convite, pista livre, vem voar Já tô no brilho, queres pique, vem pra cá Sinta energia positiva pelo ar Vibe contadia, todo dia é pra tear Faz a cabeça enquanto o grave toca A onda é boa, deixa o beat machucar Deixa incendiar, pra Babilônia incendiar O novo dia vai brilhar, posso ver chegar Puxou, prendeu, soltou, bateu Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Deixa incendiar Pra Babilônia incendiar Um novo dia vai brilhar Posso ver chegar Puxou, prendeu, soltou, bateu Bateu, 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 ah Bateu, 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 bateu Bateu, 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 ah Bateu, 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 bateu Bateu, 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 ah Bateu, 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 ah Bateu, 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 ah Bateu, 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 bateu Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou a porta sua, sua Ai, ai, ai Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou a porta sua, sua Ai, ai, ai Você chegou, assim Sorrisinho envolvente, um jeito diferente Me ganhou, sim Confundiu minha mente, de repente a gente Pegava fogo em qualquer lugar Se não é fácil, era hora pra acabar O teu calor é o que me faz soar Ai, ai, ai A gente faz o que quiser fazer Totalmente entregue ao prazer Você sabe, mas vou te dizer Ai, ai, ai Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou a porta sua, sua Ai, ai, ai Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou toda sua, sua Eu sou toda sua, sua Ai, ai, ai Você chegou, assim Sorrisinho envolvente, um jeito diferente Me ganhou, me ganhou, sim Confundiu minha mente, de repente a gente Pegava fogo em qualquer lugar Se não é fácil, era hora pra acabar O teu calor é o que me faz soar Ai, ai, ai Sou toda sua, sua, sua Ai, 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 ai E olha no que deu Não dá pra disfarçar A gente se envolveu Sem medo de gostar Depois que aconteceu Não deu mais pra parar Você me entorpeceu Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou toda sua, sua Ai, ai, ai Seu corpo é meu, 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 meu Eu sou toda sua, sua Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Dá-me com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar Meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Ou se você perde a direção Fica sem reação quando me vê passar Eu tô pronto pra causar Amor vai ter que aceitar Pensei pra você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não deixo do salto Tô dando o meu show, faço da vida um papo Faço o que quiser, felicidade é meu alvo Mais alto, mais alto, horas vão para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não torno horrível Pode aceitar, somos o brilho do mundo Com muito orgulho Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dormir com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você Ai, 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 ai Let me be the one to give you love Let me be the one to make you smile Let me be the one to lift you up Let me be the one to take you high Take you high I will ride, I will die I will put it on the line I will fight, I will fly I will put in overtime for you For you I don't like when you cry Baby, let me dry your eyes And provide in a sight That can elevate what life is for you For you Give me your secrets I'll never judge, no Let me show you what a higher love feels like Higher love Let me open up your mind so you can remember you I really so much more So much more Let me be the one to give you love Let me be the one to make you smile Oh, yeah Let me be the one to lift you up Let me be the one to take you high Take you high Deixa o amor te levar Quero ver você voar Só calor, sol e mar Porque juntos sei que somos um Só um Eu não vou te soltar Você pode confiar Vem que eu vou te guiar Porque juntos sei que somos um Só um Fala comigo Conta teus medos Pode confiar Vai ser nosso segredo Mostrar que a vida pode ser bem mais Que aquilo que você imaginou Let me be the one Let me be the one to give you love Let me be the one to make you smile Oh, yeah Let me be the one to lift you up Let me be the one to take you high Take you high Fala comigo Fala comigo Conta teus medos Pode confiar Vai ser nosso segredo Mostrar que a vida pode ser bem mais Daquilo que você imaginou Daquilo que você imaginou Oh, yeah Let me be the one to lift you up Let me be the one to take you high Take you high O que é dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem Que é teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história O que é dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Te amar sem limites Te ver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Viver uma grande história Você parou e reparou O meu coração virou e eu vi Ai, ninguém faz do jeito que você faz Não dá pra parar Sempre quero mais O que passou deixamos pra trás Quero você aqui E a gente faz assim Olha pra mim Vem aqui Que eu tô Afim Tira o jeans E me faz Sentir Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Hoje até tarde Pega o chutejo tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Hoje até tarde Pega o chutejo tranquilo Vou te falar a verdade Madrugada parte a saudade Quando estiver tranquilo Se lembra daquilo Que é quase uma necessidade A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro Eu queria que fosse a realidade A saudade tá no modo hard A vontade tá no modo hard Posso pedir com carinho Beijo e vinho É casa mais tarde A saudade tá no modo hard A vontade tá no modo hard Posso pedir com carinho Beijo e vinho É casa mais tarde Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Hoje até tarde Pega o chutejo tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Hoje até tarde Pega o chutejo tranquilo Olha pra mim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu tô Afim Tira o jeans E me faz Sentir Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Beijo e vinho Beijo até tarde Pega o chutejo tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai, que saudade daquilo Quando bate a vontade Beijo até tarde Pega o chutejo tranquilo Ai, que saudade daquilo Ai que saudade daquilo, quando bate a vontade Beijo até tarde, pego e te deixo tranquilo Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego e te deixo tranquilo Você parou e reparou, o meu coração pirou Eu vi, eu vi Você parou e reparou, o meu coração pirou Eu vi Vem que hoje nós vamos ficar bem louco Mata minha sede com o seu amor Vem que o universo faz acontecer Chates e fumaça só eu e você Seu beijo, seu beijo me alucina Aumentar a minha adrenalina Vamos mergulhar na neblina Olha quem mandou chamar Olha meu Deus que coisa bonita É tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer então Quem mandou chamar Ela te manda é livre, ela brinca Chama pra dançar, é pra barna ginga Não adianta se incomodar Quem mandou chamar Quem mandou chamar Quem mandou chamar Quem mandou chamar E a minha vizinha não para de reclamar Só porque ela é linda Gata independente não quer Dizer que ela vai tomar seu lugar Tudo é uma competição Se é de pica Você também tem o poder na mão Mas por bem ou mal Ela chama atenção E todo mundo vem me perguntar Quem mandou chamar Fui eu que chamei Se eu quiser chamo de novo Todo mundo em transe não vai ficar muito low No final do dia não adianta se perguntar Quem mandou chamar Fala meu Deus que coisa bonita Ela é tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer pra quem Quem mandou chamar Ela que manda é livre, ela brinca Chama pra dançar, quem manda é a trinta Não adianta se incomodar Alô? Quem mandou chamar 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 Original Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, 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 oh... Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu não preciso me justiça Não posso até que me calmei Eu só preciso ser 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 E hoje Eu só preciso ser Você poderoso ser Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa, e nada me abala, que delícia E assim eu canto, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.